Olá turma, sejam todos mais bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nós que começamos o assunto da bioquímica, a gente que já falou a respeito das principais vitaminas, aquelas que são mais comentadas nos livros de dáticos e cobradas em questões vestibulares e que é importante, que todas elas são importantes para o funcionamento de um corpo e que por isso, para que a gente tenha uma noção de bem-estar, de melhorar a qualidade de vida, sempre se baseando em uma alimentação mais adequada, mais equilibrada. Então eu comentei a respeito dos principais tipos de vitaminas, das funções que elas executam no corpo da gente e com o que provocaria no corpo se faltasse um ou alguns tipos dela. Então para cada tipo a gente analisou os problemas que poderiam provocar na sua ausência. É claro que quando a gente tem excesso de substâncias de qualquer tipo, não importa se seja proteína, não importa se seja carboidrato, não importa se seja lipídio, a gente tem que ter sempre na quantidade adequada. Ou mais, acima daquele limite ou abaixo daquele limite, é sempre claro que vai agarrar problemas no corpo. Então eu comentei com vocês a respeito das vitaminas hidrossolúveis, das vitaminas lipossolúveis, antes, para aquela primeira sequência de assuntos, do qual eu apliquei uma avaliação, a gente considera assim, uma atividade avaliativa, para ficar mais claro. Então eu comentei sobre os lipídios, sobre os carboidratos, a água e os minerais como parte das primeiras substâncias químicas, da bioquímica que é cobrada para o assunto do primeiro ano. Então aí a gente ainda precisa falar de dois grupos importantes, todos eles são importantes, então a gente vai falar de dois outros grupos importantes, que é o grupo das proteínas e futuramente a gente vai falar sobre os ácidos nucleicos. Esse sim é que para nível de continuidade de assuntos, proteínas e carboidratos têm uma interação muito grande, porque o nosso corpo funciona, a célula funciona, porque existem substâncias que catalisam, que mediam a atividade celular. Essas substâncias são chamadas de proteínas. Elas têm ação enzimática, elas têm ação reguladora, como a gente vai observar daqui a pouco, talvez não, porque senão a aula fica muito extensa e aí o aluno fica cansado de ficar observando e realmente é cansativo. Então a gente tenta fazer o máximo de informação passando o domínio de tempo para que a gente possa transmitir necessariamente aquilo que você precisa observar, certo? Os ácidos nucleicos, de outra forma, são substâncias que controlam as atividades celulares. Por quê? Porque existe uma situação, há um controle genético, em que cada molécula de DNA, ela tem uma sequência que pode conduzir a formação de uma outra substância chamada de RNA e essa substância RNA, ela vai dizer que tipo de proteína deve ser produzida. Então, na verdade, a presença do DNA vai acarretar a formação de uma proteína, ou de um tipo de proteína. Esse tipo de proteína que vai interferir na atividade do corpo. Então, por isso que o DNA tem uma interação muito grande com as proteínas, porque na medida em que esse DNA é ativado, vai futuramente produzir uma proteína e essa proteína agora ela vai definir a função celular, que vai ser de quebrar um carboidrato, que vai ser de ativar, catalisar uma reação química. Então, a gente precisa compreender bem esses dois tipos de substâncias que têm ação extremamente específica para a atividade celular. Então, a gente vai começar analisando essa conjuntura do conceito de proteínas. Então, aqui a gente vai apresentar para vocês. Eu vou lá começar com vocês, então. Então, está aqui a nossa conversa hoje vai ser sobre esse assunto, tá? Então, a gente vai trabalhar sobre protídeos. Vocês vão entender porque eu coloquei esse termo. Só me engano, no livro de vocês não tem protídeos, tá? Tem proteína. E lá vai direto para o assunto de proteínas. Só que a gente tem que considerar que as proteínas, assim como qualquer outro tipo de substância orgânica, ela tem unidades formadoras. No caso dos lipídios, você tinha o álcool e os ácidos graxos. No caso dos carboidratos, então, a gente tinha os monossacarídeos. E no caso das proteínas, também tem. Tem só as unidades formadoras. E essas unidades formadoras, que em conjunto vão ser chamadas de protídeos. Então, você tem aqui, são formados pela união de aminoácidos. É a formação. Então, uma proteína nada mais é do que uma sequência de aminoácidos. Esses aminoácidos, vocês podem considerar como termo monopeptídeos. Certo? Então, esse termo peptídeo vai estar relacionado sempre com a formação das substâncias de origem proteica. Então, você tem os protídeos, que esses aminoácidos, é um exemplo de protídeo, porque ele é um monopeptídeo. Essa união vai formar... um aminoácido é um peptídeo. Então, a gente chama de monopeptídeo. Quando esse peptídeo, ele se liga a um segundo, ele se liga a outro, ele se liga a um quarto, então os monopeptídeos ligados entre si vão constituir os peptídeos. Dipeptídeo, tripeptídeo, terepeptídeo, oligopeptídeos. Quando a gente coloca o prefixo oligo, está relacionado com poucos aminoácidos ligados. Quando a gente tem a união de vários aminoácidos, aí sim é que a gente vai chamar de proteína. Então, o que são os peptídeos? São esses três aqui. O mono... desculpe, os protídeos. Os monopeptídeos, os peptídeos e os polipeptídeos. Então, o que são essas proteínas? Essas proteínas são polipeptídeos. Então, por isso que lá no livro de vocês, vai estar escrito lá, no início do capítulo, vitaminas e proteínas, certo? Aí o cara fala, não, peraí, tem lá proteínas e por que o professor está falando de protídeos? Porque o protídeo representa o conjunto de substâncias das quais a proteína faz parte, é componente desse grupo. Então, os protídeos são os monopeptídeos, os oligopeptídeos, ou simplesmente peptídeos, como está aí no slide, e os polipeptídeos, que são as proteínas. E essas proteínas, aí vai depender muito do autor, né? A gente, na universidade, trabalha com autor, a gente analisa esse livro como base. Eu não sei hoje ainda, mas na época ainda ele era muito ativo, muito usado, que é o livro de Leninger. E ele trata as proteínas como substâncias que têm a formação de, no mínimo, 50 aminoácidos ligados entre si. Existem outros autores que dizem que proteína é definida quando há mais de 100 aminoácidos ligados entre si. Então, a gente vai ter o menor. Então, a gente vai considerar que proteínas são aquelas substâncias que têm uma sequência de, no mínimo, 50 aminoácidos ligados entre si, certo? Bom, então, esses aminoácidos que formam as proteínas, a gente deve classificar. E essa classificação, ela é muito volátil, muito versátil. Por quê? Porque depende do organismo. Então, existem 20 tipos de aminoácidos, não importa se eu imagino aí, trabalhando com uma bactéria, não importa se eu imaginar a estrutura de um protozoário, a estrutura de uma alga, a estrutura de um fungo, de uma planta ou de um animal. Então, não importa o aminoácido que forma ou que está presente em cada um desses organismos, só se enquadra em 20 tipos diferentes. Agora, a depender do organismo, a gente pode classificar esses aminoácidos de acordo com o que cada organismo consegue produzir. Então, essa questão vai traçar uma ideia de que existe um grupo de aminoácidos chamado de aminoácidos naturais, como diz aí no slide, que são eles. São aqueles que, por exemplo, eu coloquei o corpo humano, tá já? Não o corpo humano, mas que o organismo, o organismo é capaz de produzir a partir de outras substâncias ou outras aminoácidos, certo? Então, eu vou rapidamente corrigir aqui. Não o corpo humano só, tá já? O que é que pode interferir nisso? Qual é que faz? Qualquer organismo. O organismo, vou colocar assim, ó, organismo, deixar aqui bem exposto. O organismo é capaz de produzir, o organismo é capaz de produzir aquela substância. Então, só para a gente analisar aqui, está aqui a classificação. Os naturais são aqueles que o organismo é capaz de produzir a partir de outras substâncias. Então, ele é natural mesmo, eu consigo fazer, certo? Essa vai ser a ideia que vocês vão assimilar. Aí, imagine só, se todos os organismos fossem capazes de produzir sempre o mesmo aminoácido. Então, onde é que a gente pegaria o outro? Então, não é possível, tá? Não é uma classificação única. Ah, natural, tem 20, 10 são naturais para todos, não. Alguns aminoácidos são naturais para o meu corpo, por exemplo, dos 20 que tem, a espécie humana consegue produzir, se eu não me engano, 8. 12 a gente não consegue. E como a gente não consegue, como é que eu posso obter esse nutriente? Imagina aí, eu não consigo produzir. Para eu obter esse nutriente, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ingerir um alimento que tenha essa substância. É essencial que esse alimento, ou que esse nutriente venha no alimento, para que, assim que eu assimile, assim que eu faço a ingestão, digestão e absorção, assim que eu assimile esse nutriente, ele passe a fazer parte do meu corpo e dê material suficiente para que outras substâncias sejam produzidas, como, por exemplo, os próprios naturais. Então, esse grupo é chamado de aminoácidos essenciais. Aminoácidos naturais é o que eu produzo. Aminoácidos essenciais, o que eu não consigo produzir? Se eu não consigo produzir, é essencial a presença dele no alimento. Então, por isso que a gente tem esse T. Às vezes, eu gosto de enganar o aluno colocando assim. Aminoácidos essenciais são aqueles mais importantes para o corpo. Natural, porque naturalmente você tem. Aí, esse conceito de essencial pode trazer uma ideia errada, quando você fica só pela palavra, ah, essencial. Então, se ele é essencial, o outro não é? Não, os dois são importantes, só que um precisa estar no alimento para a gente poder assimilar. Então, a gente pode obter todos eles, evidentemente, na alimentação. A carne, a bovina, a carne de árvore e tal, o ovo. Então, eles são riquíssimos em proteínas. Se a gente for analisar, as proteínas presentes nesses alimentos carregam os 20 tipos de aminoácidos, tanto os naturais quanto os essenciais. O feijão, ele tem uma certa quantidade de aminoácidos, compondo suas proteínas. Mas, coincidentemente, nesse exemplo, aqueles aminoácidos que estão no feijão não estão presentes, por exemplo, no arroz. E aqueles aminoácidos que estão presentes no arroz são exatamente aqueles que faltam no feijão. Por isso que a gente diz que o feijão e o arroz é uma mistura perfeita. Porque, em conjunto, os dois contêm os 20 tipos de aminoácidos. Então, para quem é vegano, digamos que tem algum adepto dessa ideologia, da ideologia vegana, ele não pode comer nada derivado de animal, nem leite, nem ovo, nem nada. Então, de onde é que ele vai retirar essa fonte de proteína? O alimento, porque existem plantas que têm todos ou parte desses aminoácidos. Então, por isso que ele tem que variar bem. Normalmente, qualquer pessoa tem que variar bem para pegar aqueles nutrientes que a gente chama de micronutrientes, né? Os sais minerais, as vitaminas e a variedade de proteínas. Então, é necessário que a gente tenha variedade de alimentos para poder obter o máximo possível de cada um deles. Então, essa aí é a nossa classificação em natural e essencial. Agora, esse aminoácido, agora falando de uma questão mais química, lá no terceiro ano, vocês vão encontrar no conteúdo de química, química orgânica, a estrutura molecular dos compostos orgânicos. Então, como se trata de um composto orgânico, então essa ideia de anel aromático, a quantidade de carbons ligados, essa formatação que vai ser representada aqui nesse esquema, normalmente vocês absorvem essas informações lá. No entanto, quando eu comecei a explicar, na primeira aula de bioquímica, que eu falei sobre água, água é um assunto fácil, água se não beber, morre. Mas também não é assim, só isso, não é tão simplista assim. A gente tem que entender por que a água é um solvente universal. Aí eu fui comentar com vocês a respeito da polaridade que a molécula apresenta. Então, a molécula de água, ela é um componente, ela apresenta ligações covalentes para montar a molécula. Essas ligações covalentes são aquelas que compartilham os elétrons, sendo que cada elemento químico, ou cada átomo de elemento químico, ele para encontrar uma instabilidade, ele vai necessitar perder ou ganhar elétrons. Perder, ele fica positivo e se ganhar elétrons, ele fica com carga negativa. No caso do compartilhamento da molécula de água, ele não chega a perder, ele compartilha, tá gente? Ele não perde elétrons. Então, mesmo assim, a força de atração eletrônica dos elétrons para o núcleo faz com que um dos átomos, no caso os hidrogênios, tem a ficar polarizados de forma positiva, assim como o oxigênio da molécula de água ficaria negativo. Então, aquele conceito que eu comentei com vocês, a respeito da estrutura do átomo, da sua formação química, da sua formação nuclear, da presença de prótons, da presença de elétrons, carga positiva e negativa, mas a necessidade de que esses elétrons sejam conquistados, sejam atraídos, sejam compartilhados para encontrar estabilidade. Então, a gente vai lembrar o seguinte, o átomo de oxigênio, ele vai estar localizado na família, que são as colunas da tabela periódica, não sei se vocês já viram, se o professor de química já comentou com vocês, ou se vocês tiveram essa informação no nono ano, porque eu costumo sempre passar bem e exigir o máximo que eu puder para que o aluno absorva as informações, compreenda as informações de química no nono ano, para que quando chegue no primeiro ele já seja bem embasado e não tenha tanta dificuldade e ande o mais equilibradamente possível nas informações de química. Então, quando se trata do oxigênio, como ele está localizado na sexta família, que é na décima sexta família, que é a família 6A, a família 6A da tabela periódica, então ele está lá, ele carrega 6 elétrons na sua última camada e aí ele vai precisar ganhar 2 elétrons para poder encontrar estabilidade. ganhando esses 2 elétrons, estabiliza e aí consegue formar, unir a outro átomo e formar consequentemente uma molécula. Então, ele precisa de 2 elétrons. O oxigênio, ele precisa de 2 ligações covalentes para poder encontrar estabilidade. O hidrogênio, ele está na família 1A porque ele só tem 1 elétron e só tem 1 prótron. Ele não pode perder, ele tem que compartilhar. Se ele perder elétron, ele fica sem nada, então não pode, compartilha. No caso do hidrogênio, precisa compartilhar 1, no caso do oxigênio, precisa compartilhar 2. Por quê? Porque ele está na família dos átomos, em que eles apresentam 6 elétrons na sua última camada e, consequentemente, ele vai precisar ganhar 2 elétrons. O nitrogênio, ele está na família 5A, certo? Na família 5A. Estando na família 5A, ele vai precisar ganhar 3 elétrons. Ele vai precisar de uma tripla ligação, 3 ligações covalentes para poder encontrar estabilidade. E o carbono, compostos orgânicos são aqueles ricos em carbono, então tem que ter carbono. O carbono, ele precisa de 4 ligações. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para que a gente entenda a estrutura do aminoácido, eu preciso que vocês tenham essa informação para não ficar só um esquema desenhado no quadro. Ah, professor, não consegui compreender. Então, tenta verificar. Volta no assunto. Tem uns vídeos aí expostos ainda. Então, vocês tentem verificar as informações a respeito da necessidade das ligações químicas para tentar entender o que é que vai ser formado aqui. Eu vou tentar explicar e vamos ver se a gente consegue. Então, por exemplo, eu disse que o carbono, ele precisa de 4 ligações para encontrar estabilidade. Ele está na família 4A. O carbono na família 4A, precisa de 4 ligações. O nitrogênio na família 5A, precisa de 3 ligações. O oxigênio na família 6A, precisa de 2 ligações. E o hidrogênio na família 1A, ele precisa de 1 ligação. Então, essa vai ser a ordem de ligações químicas. Então, o carbono, ele é, nesse caso, esse carbono aí, a gente vai chamar de carbono central, ou carbono alfa. A partir dele é que a gente vai ter a montagem da estrutura do aminoácido. Uma dessas ligações vai ficar presa ou vai ser feita com o hidrogênio. Lembre-se que o hidrogênio precisa só de 1. Mesmo assim, o carbono ainda precisa de outras 3 ligações. Então, quais seriam as 3 ligações que ele vai fazer? Uma delas, com o grupo que a gente chama de carboxila, ou radical ácido. O que é esse radical ácido? É o COOH. Então, esse radical, toda vez que ele estiver em um composto orgânico, ele identifica que é uma substância ácida. É o radical ácido. Bom, então, aqui eu tenho C, O, observe que o O tem concentrações aqui, 2, porque o oxigênio precisa de 2 ligações. No caso desse carbono, tem 2 ligações, a terceira com o primeiro carbono, que eu chamo de carbono central, e a quarta com o outro oxigênio. Esse outro segundo oxigênio aqui, ele tem uma ligação com o carbono e uma ligação com o hidrogênio. Então, ele conta estabilidade também. Todo componente aqui está totalmente estabilizado, o hidrogênio com uma ligação só, o oxigênio chegando 2, esse oxigênio chegando 2, o carbono do carboxila, do radical ácido, com 4, e aqui você tem o carbono central. Mas as outras ligações aí, professor, como é que está? Com qual substância ou com qual componente ele vai ter que se ligar para poder encontrar a estabilidade e formar o aminoácido? Um deles é com o grupamento amina ou amino, certo? Então, lembre que aqui é o componente amino ou amina, e aqui você tem o radical carboxila ou radical ácido, aminoácido, certo? Então, daí é que deriva o nome da substância. Observe também que esse nitrogênio, cada hidrogênio aqui só tem uma ligação, e esse nitrogênio, ele está com 3, então ele mostrou a estabilidade também. Está faltando, está meio esquisito esse quadro aí, está meio completo, por quê? Porque está faltando o último componente. Então, qualquer tipo de aminoácido, qualquer tipo, não importa o que eu cite. Lembra quando eu disse que existem 20 tipos de aminoácidos na natureza? Todos eles têm essa mesma composição. Eles têm um carbono alfa, que é um carbono central, um hidrogênio, um grupamento amino, um grupamento carboxila e um radical R ou cadeia lateral. Então, a gente pode chamar radical R ou cadeia lateral, tá gente? Normalmente é assim que eu coloco nas provas e no conteúdo, é como a cadeia lateral. Existem 20 tipos de aminoácidos. Todos eles têm essa mesma composição, certo? Tem essa mesma composição aqui, todos eles têm isso. Em qual ponto cada um deles se diferencia? Cada um deles se diferencia pelo radical R, certo? Se diferenciando pelo radical R, a gente vai considerar que, portanto, existem quantos radicais diferentes na natureza? Existem 20 tipos de radicais. Existem 20 tipos de cadeias laterais. Cada cadeia lateral, ela é definidora de um tipo de aminoácidos. Só que esses aminoácidos, eles vão precisar fazer as conexões, eles vão precisar fazer as ligações entre si para poder montar um dipeptídeo, um tripeptídeo, um oligopeptídeo, até formar uma proteína que é um polipeptídeo. Então, qual é a sequência de eventos que a gente vai tentar entender aí? Então, desses tipos de aminoácidos, eu coloquei aqui um esquema. Minha nossa senhora, professor, você está doido, você vai fazer com que a gente memorize? Não, Deus me livre, não faça um negócio desse aí. Eu nunca que vou pedir para que vocês memorizem esses esquemas, porque vocês vão entender lá na química orgânica que aqui não há necessidade de memorização, porque esse daí é montado. A gente vai montando aos poucos, por exemplo, aqui os anéis aromáticos que existem, mas isso aí é assunto de química. Aqui é só para a gente verificar os 20 tipos de aminoácidos. Tem um aqui chamado de valina, leucina, triptofano, prolina, isoleucina, metionina, fenilalanina, alanina, treonina, glicina, que é o mais simples dos aminoácidos, está vendo? Todos eles têm um radical gigante, o radical está aqui de vermelho. Tudo isso é radical, o restante é o mesmo. O hidrogênio, o radical ácido, perdeu o hidrogêniozinho, ou o grupamento amina, ganhou um hidrogêniozinho, isso aqui veio para cá, para deixar polarizado, então tem pólos, é um componente polar, por isso que ele se mistura com água. Então você tem aqui, todos esses que estão aqui na parte preta, representam a base de um aminoácido. Hidrogênio, carbono alfa, carboxila, o ácido e o grupamento amina. O que está de vermelho é a cadeia lateral, observe que elas vão se diferenciando. A metionina, observe, por exemplo, que ela tem enxofre na sua composição. Tem outro aqui, que é a cisteína, que também tem enxofre na composição. Então, por exemplo, o feijão é riquíssimo em aminoácidos desse tipo, então por isso que quando há decomposição, quando há desestruturação das substâncias, libera enxofre e enxofre é um mau cheiro danado. Por isso que algumas substâncias têm odores mais fortes do que outras, porque uma das substâncias liberadas é o gás enxofre naquele lugar. Observe então que para cada conjunto dele, da asparagina, do ácido glutâmico ou glutamina, da glutamina, desculpe, da cisteína, da serina, a gente tem tirosina, arginina, estidina, lisina, ácido glutâmico e ácido aspartico. Então, claro que não é obrigatório que vocês lembrem, mas eu estou colocando porque às vezes a gente conta em algumas informações de produtos o nome de algumas dessas substâncias e a gente fica sem saber do que ele está falando. Ele está falando que ali tem um certo tipo de aminoácido. Existem alguns problemas de saúde, por exemplo, que o organismo não consegue metabolizar, ele não consegue transformar alguns tipos desses aminoácidos, por exemplo, a fenilalanina. A criança, o recém-nascido, ele faz um teste, um exame, que é o exame do pezinho, e um dos exames que é feito ali é para verificar se a criança tem incapacidade de metabolizar a fenilalanina. Esse problema é chamado de fenilcetonúria, que vai acarretar futuramente problemas neurológicos na criança. Então, se ela tiver dificuldade, por quê? Porque essa fenilalanina, ela no corpo da gente tem uma ação enzimática sobre essa substância que vai gradualmente transformando em uma outra substância. Por exemplo, ela vai sendo convertida na alanina. Deixa eu botar ela por aqui. Então, a alanina está aqui do lado. Então, a fenilalanina, ela é quebrada, vira alanina, que sofre reações químicas, vira... Pirosina, desculpe. E aí, ela vira uma segunda substância até chegar, por exemplo, na melanina. Então, a melanina, que é aquela substância que dá a pigmentação na pele, que define a cor da pele, ela é derivada de uma catálise, ou seja, de uma queda, de uma transformação da fenilalanina. Então, quando a gente está com ela no corpo, eu consigo transformar ela em uma outra substância. E aí, essa transformação vai fazer com que eu considere que a fenilalanina é essencial, mas que a tirosina, por exemplo, ela é uma outra substância que é natural. Então, vai depender muito. A classificação de natural e essencial depende sempre de cada organismo. A carnilalanina vai absorver a necessidade de absorção de alguns deles e outros. A partir deles, a gente consegue fazer a produção. Então, esses aminoácidos que vão se ligar entre si, isso aí a gente vai chamar de ligação peptídica. Mas aí, eu vou fazer o seguinte. Para que a gente não estenda demais, mais uma vez, nossas alvas, e ela fique no limite de tempo razoável para não dar trabalho e nem provocar vocês uma impaciência de ficar tanto tempo olhando para a tela do celular, do computador, do tablet, daquilo que vocês estão utilizando para poder assistir os vídeos. Não interrompa muita coisa e a gente invista o tempo necessário aproveitando o máximo possível, no menor tempo, a disposição que aí não provoca tanto desgaste. Certo, gente? Então, eu vou encerrar nesse ponto. Na aula seguinte, eu comento sobre as ligações peptídicas. Eu pedi para que a turma fizesse uma atividade de livro. Por quê? Porque era para que o aluno pudesse fazer a leitura inicial até que eu começasse a explicar mais detalhadamente essas informações. Beleza? Então, vou dar uma parada por aqui. Na aula seguinte, a gente volta e finaliza ou dá andamento a esse conteúdo. Finalizar acho que não dá tempo ainda, mas eu acho que a gente dá uma continuidade, dá um passo alto até chegar no ponto importante do conceito de proteínas. Valeu? Então, tchau e até a próxima aula.